Os primeiros passos do bebê. Tem sido assim uma onda, mas a parte em que enrola. Giro não tem sido, mas tem sido interessante. Passa lá a mão por baixo. Vê se passa mal. Não passa. É esse. Depois foi todo o processo de fazer o desmame das canadianas, a introdução da carga, o treino da marcha. Já consigo caminhar normalmente e está tudo a correr bem. Odine, o que é que achas? Rapaz. O meu papel foi muito esse, tentar animar, tentar agitar. Mesmo nos momentos mais delicados, em momentos mais tristes, ele acaba por ser uma das pessoas que nos levanta sempre. Ele sempre foi assim. Sempre. Ou jogando ou não jogando. Ele sempre esteve muito empenhado em nos ajudar e contribuir. Tenta sempre puxar o que pega para o melhor de cada um. Ele consegue exercer a função mesmo, estando sempre a saber. Quando fala, todo o mundo o escuta, porque há muitos anos nisto. Sou frio, mas transparente. Digo o que tenho a dizer, na cara de quem seja, seja bom ou mal, porque eu não estou para prejudicar ninguém, estou para ajudar. Ajuda os mais nobres, mesmo aqueles que eventualmente estão na posição dele, como jogador, não tem esse tipo de problemas. Ao fim e ao cabo, eu comecei também a jogar um bocadinho na posição dele, fazer a posição dele. Ele acabou por me dar alguns conselhos, o que devia-te fazer, o que devia-te fazer. Tu cruzas bem, tu arrematas bem, tu tens um bom um contra um. O Misset está a meter a jogar porque tu tens essas características. E ele gosta dessas características, senão não te metia. E aprendi muito com ele, conversa bastante comigo. Ele foi-me dando alguns feedbacks, foi-me dando algumas ajudas. Vai de cada um se quer entender como uma coisa ofensiva ou se é uma crítica para eu crescer. Porque eu faço sempre nesse sentido. Todas as pessoas, no fundo, gostam de honestidade e que sejam direitos com elas. Por muito duro que às vezes seja, se for para crescer e se for para melhorarmos, por que não? E, no final, sobretudo, os mais jovens se ponem a escutar, porque quando chegam muitos anos, entende-se já um pouco como sucede tudo. Houve sempre um papel muito importante dentro do Balneário do Benfica. Houve sempre um papel muito importante para o clube. Eu também estou em uma situação de aprendizado, de análise daquilo que é o contexto da equipe, entendimentos até táticos, ou até desde tático até como funciona, como está o Balneário. E pergunto, pergunto, André, na tua visão, o que você acha disso? O que você acha do que aconteceu com um tal jogador? Como você viu determinado jogo? Toda a atmosfera, todo o ambiente? Porque, para mim, o que importa é o feeling. E é difícil viver duas pandemias ao mesmo tempo, né? Um vírus de oito ou nove meses no joelho, e este que já dura há bem mais de um ano. e não tem sido fácil para ninguém. Tenho doentes de risco na família, e como estou em contacto com o vírus praticamente todos os dias, apesar de ter os devidos cuidados, tem sido a melhor forma de os proteger, e manter-me contigo.